Fora da cama nós dois só quer briga Em cima dela nós dois faz a espase Sexo gostoso é a forma de desculpa Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quadro parede ela é diferenciada Essa mulher ela é desbloqueada Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Ela sinta na piroca Pedindo tapar na cara Sinta na piroca Pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Tapa, dá tapa, dá tapa Com força Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca Viola de coque, certo Alô Robson, tamo junto Fechadal, porra, naquele speak Lucas, pagodão É mais um, é mais um Fora da cama, nós dois só quer briga Em cima dela, nós dois faz as vases Sexo gostoso é formado e desculpa Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quadro parede ela é diferenciada Essa mulher ela é desbloqueada Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Não para não, não para não Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Ela sinta Ela sinta na piroca, pedindo tapar na cara Viu, viu Aqui me jota, produções Se dão modas Meu belo é porco E me sigo, gostem Gilfran também gosta Fora da cama, nós dois só quer briga Fora da cama, nós dois só quer briga Em cima dela, nós dois faz as vases Sexo gostoso é formado e desculpa Mas tu gosta mesmo quando eu pego e maltrato Entre quadro parede ela é diferenciada Essa mulher ela é desbloqueada Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, sinta na piroca Sinta na piroca, pedindo tapar na cara Sinta na piroca, sinta na piroca As coisa D.H. e Marreta gostem As coisa D.H. e Marreta gostem D.H. e Marreta gostem D.H. e Marreta goste Adam Eu sou seu ponto fraco, vida Meu Pela Poco tá aí Naquele speak